Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF1 aqui no canal Eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se for novo, que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal Dois vídeos por dia, então não percam aí meio dia e as seis horas da noite, que todo dia tem vídeo É o seguinte mano, vamos jogar aqui BF1 hoje né, como eu disse Deixa eu mostrar pra vocês como que eu escolho um servidor pra entrar, é o seguinte Tem gente que fala que eu não quero jogar com os BR, é o seguinte Eu deixo aqui nesse esquema, região América do Norte e América do Sul, porque Bom, eu consigo jogar na América do Norte com ping não tão ruim E lá tem muito mais servidores, então é o seguinte, o que eu faço? Eu entro aqui nos servidores né, normal, beleza E procuro aqui, eu tô afim de jogar um conquista? Se eu quisesse tinha esse servidor aqui já BR Tem esse servidor BR, tem quanto servidor? Tem esse BR, esse BR Tá, mais um BR, se eu quisesse jogar um tem deathmatch, eu não conseguiria jogar em servidor BR Então eu teria que jogar um servidor gringo, entende? Por que que às vezes eu jogo em servidor gringo? Por exemplo, um modo que eu curto pra caramba aqui nesse jogo Operations, que é o operações, só tem servidor gringo, sempre Entende? É por isso que várias vezes vocês me veem jogando em servidor gringo, entende? Não é porque eu não curto jogar com os BR Pô, com BR eu jogo com 7 de ping, tá ligado? Com os gringos eu jogo com 120 de ping Dito isso, dito isso, vamos lá pra uma jogatina então Já faz o corte direto pro vídeo aí, pra gameplay Bom, vamos lá então, jogar um tem deathmatch em servidor gringo Ah, velho, eu tô afim de jogar um tem deathmatch hoje, mano Tô afim de jogar um tem deathmatch hoje, então eu tenho que jogar no servidor gringo Salve aí, seus campers, como é que vocês estão? É todo mundo aqui, é amigo, não é amigo É todo mundo amigo, tá certo? Tá tranquilo? Só vamos Vamos de médico hoje aqui Peraí, tem cara lá Não, 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 não Nossa, mano, que... Confundi arma, velho Achei que era automático essa merda aqui Essa arma aqui é uma das últimas armas de médico É horrível esse aronsite É horrível esse aronsite O cara aqui, ó Peguei ainda você Não sei qual, ah, os caras vão me matar, cara Tá aqui, safado Eu tenho medo, tá subindo aí, velho Boa, matou, velho Show Tem medo e é brabo, mano Tem medo e é brabo E por que eu decidi jogar com essa arma? Faz muito tempo que eu não jogo com ela, velho É uma arma diferente Que eu não curto Peraí, peraí Ah, eu tenho medo de matar, boa Eu vou morrer muito com essa arma aqui, mano Vocês vão ver Eu só vou pinar tiro Que é uma beleza Mas a gente quer variedade, né, mano Quer variedade nas armas Ó, ó O cara lá Ah, fugiu por quê, velho? Por que você fugiu, mano? Pô Se a mira dessa arma fosse menos Ruim Acho que seria bem interessante de jogar Peguei ali o trouxa Vamos, nosso time tá bom, hein O agulho aqui tá insano Pera, tem gente pra cá Tem gente pra cá Vou até pegar aqui, ó Não, ali é teammate, velho O que vocês estão fazendo? Você está de boa aí, brother? Pega essa vida aí Que time médico pra você, velho? Você matou o cara aí, sniperzinho Safado Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Aqui, ele vai aparecer aqui Opa, não Ele veio pelo outro canto Matei ainda, velho Nossa, velho Eu não achei que eu mataria esse cara, não Chega aqui, chega aqui, parceiro Fortalece nós Pra não continuar aí na jogatina No massacre da 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 serra elétrica Não, né, velho Do 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 skill aí, velho Chega aí, parceiro Isso Não, 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 não Não, parceiro Você é bom, velho Você não vai morrer pra esse cara Você não vai morrer pra esse cara Não Não morreu pro cara, mano Tem Mate é bom, velho Tem Mate Vou pular aqui Porque tem gente Ué Pera, pera O louco, velho O cara fez até um Ih, morreu Tenta fortalecer, parceiro Fica tranquilo Só corre pra dentro da casa O cara fez o Grito ali Ah, não deu Mata ele Quem matou esse cara Não sei quem matou ele O cara fez o grito ali Todo desesperado, mano Ali, ali, ali Teammate Teammate Tô marcando pra vocês Ó Peguei um tiro Dois tiros Sai da frente, cacete Mais um tiro Ele cai, cara Ah lá Você não sai do meio, cara Tá achando que é fácil Acertar com essa arma aqui Não é pra mim, não Boa, cara Boa Não é fácil pra mim, não Parceiro Opa, tem cara ali Corre por aqui, ó Corre por aqui, ó O bom é que essa Ela tem um bom dano Essa arma aqui Tem um fire rate decente É mais a mira Que me atrapalha, velho Não, não, não Moleque Como que eu pirei Tudo esses tiros Não, não Ô, Teammate Mano Tu me empurra Ô, safado Eu ia jogar granada lá Cacete Eu ia jogar granada lá Na casa Na casa Que o cara tá Tá ligado Mas não O Teammate Tá desesperado Quer me Ficar roçando Toma aí, ô safado Ó Eu ia pegar na seringa Mas veio o outro Mas veio o outro Quanto que ficamos? Oito kills Vamos pra mais uma E aqui estamos Vamos pra mais uma aqui Então Com essa arma Deixa eu só lembrar o nome dela Porque Eu não lembro Essa última aqui, ó Rovel É Rovel Eu não sei se é isso O nome dela Automática De fábrica Tá vendo aí? Por que que eu achei Ah, tem uma de atirador De elite Vamos testar ela? Vamos testar ela Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa bonita Pra essa arma Pra ficar fashion Não tem, né? Tá bom Não tem problema Eu vou colocar esse De 3x aqui, ó Pra ficar Pra ficar bonito, mano Pra ficar bonito É por isso que eu achei Que era automática Também não é automática Nossa, mas tirambassa, hein, amigo? Que isso Gostei Impõe Quem tá te atirando? Não, pula aqui, parceiro Tá lá em cima, não? Nossa, velho Mas é muito É muita claridade Na minha frente Aí que eu não vejo nada Era, cara Ah, tá aqui na frente Safado Nossa, cara Eu escutei Passos pra cacete Depois o cara Começa a pinar Os tiros tudo em mim Aí eu desesperei, cara Não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Era isso aí que tava acontecendo Pra esse mapa aqui Eu não sei se vai ser bom essa arma Mas tem umas linhas Que a gente pode se dar bem com ela Tá ligado? Tipo, ó Ali não Porque não dá pra ver nada Aqui também não Toma aí Toma aí Kit médico, brother Kit médico Eu acho que a outra ainda é melhor, mano Essa aqui tem uma Deixa eu pegar aqui, ó Ah, velho Brincadeira, mano Chega aqui, parceiro Chega aqui O cara não tá nem aqui mais Ela tem uma mira e tal Mas pra perto Ela é uma merda Chega aqui, mano Você é o outro Que me fortaleceu da outra vez Você não vai me fortalecer agora Por quê? Não fiz nada pra ti, mano Tá camperando na casa, né? E não sai daí pra nada, né? Opa Só aqui na Na parte aqui de baixo Pera aí Sai daqui Sai daqui Pula aí Pula aí, maninho Não fica assim, não O cara entrou Ele tá dentro da casa Ele tá subindo Ele tá subindo Toma Eu matei outro na grana Moleque Esse double kill Vocês nunca fizeram na vida, mano Esse double kill Vocês nunca fizeram na vida É só pra quem manja, cara É só pra quem manja Pra quem tem Experiência, velho O cara lá Não, não Opa, 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 opa Cegueta, cegueta Ah, mataram ele Boa Aqui tem mate Ah, o cara é cegueta também O cara é cegueta Não tem problema, não Eu gosto de quando o inimigo é cegueta assim Carrego aqui Carrego, carrego, carrego Ó, ó Tá É arma do quê? Da época dos piratas, amigo Você não consegue carregar o bagulho direito Vai colocar lá Vai ficar socando o bagulho dentro da arma Pra enfiar a pólvora daqui a pouco Como é que o inimigo Ah, não O inimigo tá ganhando não Tá ficando louco o jogo Ih, mas aí essa névoa também, amigo Essa névoa vai ferrar com a minha Com a minha tentativa de matar alguém, cara Opa, ali, ali, ali Ele não Cara, você Ah, mano Esse teammate Fica roçando em você, cara Tá preciso Ele tá carente, amigão Quer roçar no soldado No meio da guerra Ele quer Ficar roçando no soldado Vai lá matar o cara que te matou Porque eu não vou, não Morreu de novo pra ele? Não, você tá vivo, né Você tá saudável Subi no esquema, ó Stealth Revolverzão na mão Operação policial O inimigo tá ganhando Agora é verdade Ai que operação policial é essa Que não encontra os inimigos, velho O vídeo é esse, então Eu até ia jogar mais uma partida Mas acabou que Eu joguei um pedaço Caiu ali Talvez até com o Loki aí Um pedaço no vídeo Mas Deu uma queda, sei lá Na minha internet E acabou caindo aí a partida Mas Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like pra fortalecer Até o próximo vídeo, então Até mais Fui Tchau 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 Tchau